Reforma tributária, uma pauta que todos vocês sabem, eu estou por dentro dela desde a época do Concefaz, são cinco anos de luta. Na verdade o Brasil espera essa reforma há 40, 50 anos e finalmente há uma decisão firme do presidente da Câmara, Atulira. O relator fez mais de mil reuniões com todos os setores, entes da federação e está pautado para esta semana ser apreciado na Câmara dos Deputados. Há ainda alguns pontos de ajuste, por isso que a gente tem que ir lá para ajudar a aperfeiçoar o texto e convencer o maior número possível de parlamentares. São necessários 308 votos, mas eu estou muito animado com essa convergência da grande maioria dos agentes políticos e dos setores econômicos a favor da reforma tributária, a mais importante do Brasil nesse momento.